Confesso a companheirada que eu lutei enquanto eu pude Me crei caçando no mato, também pescando em açude Meu nome é Roger Maculha e sou a força da juventude A força da juventude, minha trova favorita Meu peito até dá um balanço, a minha alma acrigrita Tá na mão da juventude, esta tradição bonita Essa tradição bonita, com esta prenda arragana Que pôs neste palco lindo, nossa saudação se hermana É uma disputada é trova com um jovem e uma veterana Um jovem e uma veterana, minha experiência se exalta O gurito canta bem, juventude não ter falta Mas vamos unir os novinhos, de passo fundo a cruz alta De passo fundo a cruz alta, isso eu entendi decor E cantando pra este povo cheguem derramar suor Que o jovem saiba votar para fazer um Brasil melhor Pra fazer um Brasil melhor Confesso, eu fiz o que pude Hoje peço a Deus do céu Que a cada uma ajude Vamos em direito ao Brasil Tá na mão da juventude Tá na mão da juventude Só que pois tem merecer Vou explicar este assunto Para este povo entender Enquanto o jovem trovar Nossa trova não vai morrer A trova não vai morrer Lhes digo de coração Ouço sempre a juventude E levo a minha opinião Aquele que tem cabeça vai seguir a tradição Vai seguir a tradição E as pessoas se comovem Peço palma, pois agora E talvez peço que aprovem É uma trovadora antiga Mas que tem coração jovem Mas que tem coração jovem Você é um relicário A educação de berço Faz você um relicário Mas nem que eu quebre o verso Um abraço de aniversário A educação de berço A educação de berço A educação de berço